Oi gente também, hoje eu vou despedir da minha coba, ela veio aqui, é uma coba água, né, e a gente vai despedir com a irmã dela, ela não morde, não é de mentira, tá vendo, não é de mentira, não é de mentira, não é, não é de mentira, não é, agora a irmã vai levar lá na casinha dela, né, isso, pra natureza, ela ficou hoje com a gente, né filha? É ontem e hoje, então ela já fugiu, né pai? A gente tem que deixar ela no habitat dela natural, porque ela é uma cobra da natureza, né, que tentou dar peixinho pra ela não comer, né, verdade, ela não comeu os peixinhos, então a gente vai levar ela pra natureza de novo, né, vamos lá? Ela não é de mentira, né pai? Não, ela é de verdade, e chegando lá você vai pegar nela pro pessoal ver, você colocando ela na água, né, vamos lá Mica? Bora lá, ó, tá vendo, não é de mentira, ó, bora lá, ó, ai, tô com medo, assustou, assustou, vamos lá, bora lá, vamos Bom pessoal, chegamos aqui no local pra soltar a cobrinha, a Micaela, aí vamos soltar ela aqui, que aqui a gente já viu outras, então a gente vai, ó, ela já tá louquinha pra sair, gente, ó, vamos ver, ó, 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 ó Papai, jogou a quadra? Joguei, olha aqui, ó Olha lá, filho, ó Já fui na água, ó, tá vendo, ó Vai lá pra natureza Tchau Tchau Quem gostou, se inscreve no canal e dá like, valeu!